Aqui agora estão plantando arroz, essa primeira aqui é a mãe do Anup. Estão plantando arroz aqui do lado da escola. Deixa eu mostrar aqui que nós estamos... Olha, é um cara muito bonitinho, muito limpo, muito limpo. Isso é novo, novo roupa, muito bonitinho. Então, a gente está na escola aqui. Então aqui agora começou a plantar o arroz ali. Deixa eu mostrar ali da frente, que bonito. Daqui a pouquinho, hoje já colocou o arroz. Eles fincam o arroz no barro lá no fundo. A família está aqui, vizinhos, todo mundo. Daqui a pouquinho, amanhã se passar aqui, o arroz já está em pé e fica bonito assim, igual aqui. Um pouco tempo ele fica em pé e vai nessa região toda. Deixa eu dar um 360 aqui, está de arroz. É lindo, é lindo. É lindo. Eu gosto disso, eu amo muito. É um arroz. Sim. Aí, olha lá no fundo, tudo isso aqui é arroz. Muito bom. Olha lá no fundo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.